TURN DOWN FOR WHAT E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês Mais um sneak peek rapaziada E hoje é dia aí de Guerra amistosa rapaziada Amistosa? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos É rapaziada, não existe muita amizade em guerra né rapaziada Mas vai dar pra gente fazer muitas coisas engraçadas Aí desafiar alguns clãs amigos Fazer um torneio de repente Montar alguma coisa bacana E no final eu falo pra vocês um pouco do que a Supercell tá pensando Com isso pro futuro rapaziada Bom, é o seguinte rapaziada Vamos lá, eu tô aqui na minha tela Do meu clã, eu criei um clã aqui Bruno Clash, lembrando que todas as Tudo que você vê aqui pode mudar ainda Eu tô na versão de desenvolvimento Inclusive eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês Porque é o seguinte Eu tô lá ó Eu tô vendo o clã que eu criei numa outra conta E aí eu vou convidar esse clã para uma batalha As guerras serão de 5 contra 5 Até 50 contra 50 O tempo mínimo de guerra e de treinamento vai ser de Uma hora rapaziada Então tudo que você vê aqui pode mudar ainda Mas a princípio é isso que vai acontecer rapaziada Então eu busquei guerra aí Contra um outro clã Que também é meu Aqui num outro celular meu E aí eu vou mostrar pra vocês O pedido de guerra Vai pra o outro clã No chat E você que vai tá esperando Pra ver se o cara aceita Vai também aparecer no chat Se o cara rejeitar Vai aparecer ali que não houve guerra O cara rejeitou Você tá vendo ali que tá 1 contra 1 Desconsidera É no mínimo 5 contra 5 rapaziada Então vamos lá Aqui tá 1 contra 1 Uma hora de preparação Uma hora de batalha O cara aceitando Vai aparecer ali na tela Que o cara aceitou Se ele rejeitar Vai aparecer que rejeitou Se aceitar A guerra inicia naquele momento Na verdade a preparação inicia naquele momento Né rapaziada E aí tudo transcorre Transcorre como a guerra normal Você vai ver ali ó Eu vou aceitar com a outra conta E vai aparecer ali Que eu aceitei a guerra E aí pode iniciar essa guerra Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui ó Isso daí Lembrando novamente Que eu tô numa versão desenvolvedor Olha lá rapaziada Aceitei a guerra E agora a guerra começa Clangro no Clash Contra B Clash Youtube Rapaziada Eu pus 1 contra 1 Pra ficar mais tranquilo Mais fácil Mais rápido E aí eu vou mostrar pra vocês aqui ó Já acelerei 15 minutos nesse momento Faltava E aí eu vou mostrar o resultado final Eu fiz uma ataque zoeira Nas duas contas Fiz Pra ir mais rápido Fiz um full bruxas E um full Valkyria Zoando Nem me preocupei em entrar na vila Por que? Mesmo que terminasse empatada Um dos dois ia levar a vitória Por conta da diferença É No Na porcentagem que deu nesse ataque Eu acelerei o ataque Pra vocês verem um pouco mais rápido E aí é o seguinte rapaziada Ao final desse ataque Vocês vão ver aí Que um dos clãs vai ganhar O meu clã nesse caso Vai ganhar por conta da porcentagem Vai terminar em 0x0 E aí pela porcentagem A gente O clã que eu estou aqui Gravando Vai ganhar E aí eu vou mostrar pra vocês Que é o seguinte Não há recompensa De ouro Nem XP Pro clã rapaziada Então é apenas pra diversão Apenas pra desafiar Um clã amigo Ou inimigo Rapaziada Essa é a ideia Essa é a questão É Outros detalhes aí A respeito É Vamos lá Desafios de guerra São emitidos Como vocês viram No clã do cara Na tela do clã do cara Você entra no clã do cara Vai lá e pode desafiar ele É O pedido desafio Vai pro chat Ah E outro detalhe também Que vocês estão vendo na tela Quando você acaba de atacar Nessa guerra amigável As suas tropas voltam Você não perde As tropas Que você utilizou Pra atacar Algum Em alguma guerra amigável Rapaziada Outro detalhe Você pode ocultar As guerras amigáveis Do seu mural De logs A sua linha ali Onde aparecem as vitórias As derrotas E os empates Então você pode tirar Essa opção A outra questão É o seguinte Você também pode Retirar A opção De receber Esses pedidos De guerras amigáveis Vou mostrar pra vocês ali Aqui é onde eu mostrei A guerra Onde você pode apagar Pra o cara não ver As amigáveis As guerras amigáveis E agora eu vou mostrar Pra vocês aqui A opção Que você tira ali Desflega O friendwares Pra você poder Tirar essa opção E o cara não tem Como te chamar Pra uma Pra uma Guerra amigável Rapaziada Então você pode tirar Essa opção E não participar De nenhuma guerra amigável Caso queira Você pode deixar marcado Ali tranquilamente Você vai receber As guerras amigáveis Rapaziada Então é isso daí Rapaziada Esse foi o Sneak Peek De hoje Muitas coisas vão acontecer Ainda A Supercell Até no final do post Ali ó Eles falam Que eles estão Muito animados Pra dar novas ferramentas E pra Pessoal Organizar As guerras amigáveis E que com isso Eles esperam No futuro Criar Alguns próprios Torneios De guerras de clãs E que você pode esperar Os próprios desafios deles É isso daí rapaziada Essa é a ideia De hoje Supercell Pensando em tudo Rapaziada Muito bom né E cara Não para por aí Fiquem de olho Porque a qualquer momento Eu volto Ah E domingão Tem live Do Torneio É um torneio amigável Com essas novas features Da atualização Rapaziada Então como vocês sabem O Nery até viajou Pra China Pra poder participar Desse torneio lá Que eles vão fazer uma live Terra contra ar E eu vou transmitir Aqui no canal Pra vocês A partir do meio dia Ao vivo Tudo que acontecer Lá com eles Beleza Vou transmitir Os ataques E tudo Falar sobre As estratégias Fazer uma zoeira Com vocês Então Live marcada Para domingo Meio dia Rapaziada Espero que vocês tenham curtido Já deixa aquele like Aqui embaixo Pra fortalecer Rapaziada E não me venham Com Papagaiadas Se inscreve agora Pra não perder mais nada Atualização É aqui no canal Bruno Clash É nóis Fui 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 Fui